Opa! Carregadinha, Bergamoteira? Carregada. Eu lembro que nós enchia as bolsas e ponhava no ônibus para vender na cidade. Mas lá ainda passava o ônibus, aqui levou anos, era todo mundo de a pé, aqui não tinha ônibus. Uns a pé e uns caminhando. E uns caminhando. Daí fizeram uma linha aqui na quarta-feira e eu precisava ir para Campos Nova, sortei cedo na estrada e eu vou esperar o ônibus. Um dia me agarrou. Quando eu cheguei no ponto de ônibus ali, uns 10, 12 embaixo das árvores lá, escapando da chuva. Eu cheguei e disse, o ônibus não passou ainda? Ele disse, já passou, faz mais de meia hora. Eu disse, mas por que não mandaram parar? Eu acho que não tinha mais lugar, porque ele vinha vindo de longe dizendo que não. Não, não é fácil. Eu sei que falou em chuva lá em casa, era um baral que está louco lá de casa. E eu pensei, eu vou arrumar uma caçambada de brita e vou espalhar por lá para pelo menos, daí ajeita, termina com o barro. Daí eu fui lá falar na prefeitura, de volta para o sábado, uma caçambada de brita. Eles disseram, nós temos que esperar a vez, que tem tudo essa encomenda na frente. Tinha um monte de gente na vez e cada vez que eles desciam para o interior, traziam uma carguinha de brita. E demorando e demorando. E eu tinha um conhecido lá dentro da prefeitura, eu liguei para ele e disse, ó, podia me adiantar para trazerem antes as brita para mim. Ele disse, não poderia, mas vou dar um jeito então. Mandaram, porque no outro dia apareceu a carga de brita, largaram lá na frente de casa. E ele me ligou de tarde e disse, ó, consegui pular a vez das brita ali, te mandei. Só não espalhe. Agora eu não sei o que eu vou fazer com aquele montão de brita na frente de casa, destrovando, não posso espalhar. Tio e Sobrinho E covid! E atajuntou, tô highest, Всё! E eu sei o que eu prefiro.